E ó, agora é a hora do nosso quadro que tá fazendo o maior sucesso, todo mundo mandando pra gente, inclusive, sugestões, né, pra gente fazer a evolução das coisas. A gente já fez de vários objetos e hoje é um dos que eu acho mais bonitos, porque lembra a minha vozinha, né, a evolução das coisas da máquina de costura, gente. Ó, a costura, ela é uma arte que existe há mais de 30 mil anos. As primeiras agulhas de costura eram assim, ó, eram feitas de ossos ou então de chifres de animal. Pois é, né? Já as agulhas de ferro foram inventadas depois, no século XIV. Mas olha, gente, a costura mecânica, ela surgiu só em 1755. Era um equipamento, esse aí, ó, que usava apenas uma agulha de gancho e dava só 200 pontos por minuto, enquanto manualmente, né, se fazia 30 pontos. Depois, em 1851, nos Estados Unidos, apareceu a primeira máquina de costura com pedal. Olha só que evolução, né? Uma invenção de Isaac Singer. Pois é, você já ouviu esse nome, não é? E uma curiosidade bacana, viu? O Isaac Singer, ele fundou a Singer, lógico, a empresa que lançou o Sistema à Venda a Prestações. Olha só, ele foi o mesmo que inventou o carnezinho que você paga até hoje? Foi inventado por ele e deu uma visibilidade muito bacana à máquina, né? Agora, hoje em dia, as máquinas domésticas estão mais leves, moderninhas, né? Fazem até 1500 pontos por minuto e muito mais. E agora a gente vai voltar aqui para o estúdio para eu te mostrar essas que estão aqui, que é a coisa mais linda. Gente, tudo bom, Edmilson? Como é que você vai? Tudo bem? Como vai? Tudo certo? Obrigada por ter vindo, viu? Mais uma vez. Como evoluiu, né? Como evoluiu? Essa daqui de baixo, já pode mostrar, produção, por favor? Essa aqui, eu tenho uma dessa em casa, que era da minha avó. Essa é de 1910. Mas não é linda demais, gente? Eu acho isso uma perfeição. Essa é de 1910. 1910? 1910. Ela tem um número de chassi, você consegue identificar o ano de fabricação. Ah, é? Ah, eu vou olhar a minha avó em casa, então. Toda a máquina Singer tem. Ah, que bonitinho. E o Isaac que inventou o boletinho, hein? É. É, Isaac. E detalhe, né? Tem um fato aí na história também que diz assim, que ele inventou isso e para a mulher ir lá comprar a máquina de prestação, ela tinha que ter autorização do marido. Tá brincando. E nesse caso, elas não tinham... Não tinha o cartão pretinho. Não, aí elas já faziam, né? Elas começaram, porque era a máquina de costura para a mulher que ia casar, era um item obrigatório no enxoval dela quase, né? As que tinham condições financeiras, porque ela ajudava na renda do lar e também conseguia economizar dinheiro fazendo roupas para a família. Gente, olha só. Até a minha sogra, Iorentina, formou os filhos, né? Meu cunhado e minha esposa ajudaram na formação, ela é costureira. Olha só, minha avó, minha avó era. E a máquina dela tem mais de 100 anos, a minha sogra tem uma máquina que costura. Costura? É, a costura reta, esse tipo de máquina, muitas costureiras ainda usam hoje em dia, máquinas com mais de 100 anos, porque essa costura reta que tem um tecido aqui para mostrar, é um ponto perfeito para elas. Tá, ergue aqui, Bruna, dá para tirar o paninho? Ah, está grudadinho na linha, né? Só para mostrar ali que a costura reta que ele está falando é essa aqui, ó, gente. Vou tirar. Tá? É, exatamente o que o nome diz, né? Uma costurinha reta, facinha. E aqui ela consegue, com essa máquina mesmo, ela ser antiguinha. Gente, porque o material de antigamente era outra coisa, né, Edmilson? Outra coisa. Era outra coisa. Qual que é a mais antigueira aqui? Essa? Essa, né? Ó, essa daqui é por volta do século XVIII, finalzinho do século XVIII. Essa aqui já vai do século XIX, que era a famosa noiva, né, que ela vinha numa caixinha. Ah, era uma evolução enorme. Essas aqui foram lançamentos alemães para criança brincar. Ela tem todo o sistema. Ela tinha agulha, ela costurava. Você está brincando? É. Essa daqui também. Ah, gente. Essas máquinas aqui, elas são por volta de... Aqui funciona. ...final do século XIX, que elas pararam de ser fabricadas. Ah, que bonitinha. Olha aqui, ela funcionando. E depois, né, essa daqui é da Vitória, essa maquininha, costura, faz tudo. Eu preciso de uma dessa. É. Essa é a mais moderninha daqui? Essa é um brinquedo. Não, mas a moderna aqui é... É brinquedo isso? Esse é um brinquedo para criança. E ela costura. Ela tem uns cabos de energia, tem tudo. Ela precisa de uma dessa. Precisa de um brinquedinho desse em casa. Exatamente. Gente, que bonitinha. Essa aí. Olha aí, faz o ponto manual, o pedal. E a Vitória aprendeu a costurar com essa máquina, ela faz as coisinhas dela. E você pode pôr aqui para pôr o pedalzinho, olha, a entrada do pedal aqui do lado. Exatamente, tem tudo certinho. Muito legal, show. Põe ali de novo. Agora, olha só, né? Aquela ali é super levinha, a gente pegou na mão. Essa aqui, ó. É, essa daqui é bem pesada. Não consigo. É, ela é... Gente! Ela é de ferro fundido, né? Essa máquina aqui, ela é alemã. Também, século XVIII, século XVIII. A Vigorelli. É essa? Ela entrou no mercado aqui no Brasil através do, se não me engano, Jundiaí. A fabricação dela durou nada mais que uns 50 anos só. Ah. É, 1950. Não pegou. Não, ele lançou bastante modelo, mas a empresa dele faliu. Ah. Ele montou bastante. Ele chegou a lançar Zig Zag, né? Que era portátil. Eu lembro dessa. Então, vários modelos. Quem perdurou no mercado foi a Cíngia. Por quê? Até antes ali da Segunda Guerra Mundial, ela chegou a lançar uma média de até 3 mil modelos, né? Nós temos um fato aqui no Brasil, que nós temos o maior colecionador de máquinas no Brasil, né? Que é o seu Ângelo Espriscigo. Em Concórdia, Santa Catarina. Que legal. O museu dele tem mais de mil máquinas. Tá brincando. Eu acho que hoje deve estar na casa uns 1.700 máquinas. O neto dele ajuda a cuidar. E um negócio mais bonito. Tá vivo com 105 anos. Você tá brincando. Precisa ir lá fazer a matéria com ele? E ele catalogado, ele tem acho que por volta de 120 marcas de máquina. Então, quer dizer, é muita coisa. Só que nem eu tava falando, a Singer lançou mais de 3 mil modelos até a Segunda Guerra Mundial. Agora você imagina. O advento do computador, por volta de 1960, a Singer passou a lançar as máquinas de costura com computadores, né? Que são as bordadeiras. Bordadeiras, é. E aí vai, né? Isso aqui é um... Essa aqui não, gente. Era no pedalzinho mesmo. E tem muito mais máquinas. Tem a máquina de costura couro, né? Sapateiras. Tem umas grandonas também, né? Tem vários tipos de máquinas. Tem vários tipos. Mas essas daqui, gente, não tem beleza igual, né? É aquilo que eu falei mesmo. É a lembrança da vovó, né? Isso aqui é uma caixinha de música. Você tá azul, né? Você dá corda aqui, solta, ela toca a musiquinha. Então, essa daqui é um cofre. Essa daqui, acho que tem que abrir a gavetinha. Agora vai ficar tocando o bloco inteiro. Ó a tesourinha aqui em cima. Deixa eu virar, não cai nada, não, né? Não, não cai nada. Aqui, gente, olha o detalhe pra você. A tesourinha, o paninho. É pra quem gosta mesmo aí. Isso aqui é um, deve ser um, não tem um autor, né? É uma pessoa que fabricou, isso aqui é manual. Isso aqui é um cofre. Ah, vai. É uma imitação de uma máquina de costura. É um cofrinho. Tira a moeda por baixo. Aqui põe a moedinha. É uma pessoa que fez. Tem uma entradinha aqui, ó. Isso daí é um item raro, que é uma pessoa que deve ter um amor danado aí por máquina e acabou fazendo. É toda manual. Essa é de mentirinha. Essa máquina aqui, eu dei uma boa recuperada nela, porém ela falta uma boa parte, que é aquela parte de trás, né? A enganagem. Aqui, né? Porque essa máquina... Mas ficou bonita assim. Essa máquina era muito usada pelas mulheres em casa, né? É a famosa pata de leão, essa máquina aqui. Muito bonita a cor, né? Agora, aquela ali de baixo não tem igual, né, gente? Essa não tem. Que gracinha, né? E tem até as gavetinhas ali do lado, ó, pra guardar a linha, pra guardar as coisas. Então, quer dizer que as mulheres queriam comprar uma dessa pra casa, precisavam pedir autorização pro marido, que era o marido que pagava. É, pela que a história conta, a mulher, pra ela poder adquirir um crediário, né, pra fazer conta, né, a maioria das mulheres tinham que pedir autorização pro marido. Já no caso, quando saiu o crediário, não. E outra coisa que a Singer lançou também nos Estados Unidos foi o primeiro curso, um centro, pra dar curso pra formar costureiras. Chegando a formar, numa grande parte lá, mais de 400 mil profissionais. Quer dizer, a coisa foi andando. Foi andando. E essas duas também são parecidas com aquela lá, ó? Essa aqui é a chinesa, né? Ah, é, olha, tá aqui, tá escrito em chinesa mesmo. Essa aqui é alemã, né? A Singer é americana. Americana. A Vigorelli, apesar de ela ter sido fabricada no Brasil, ela tem uma origem italiana. Tá. E aí tem marcas pro mundo todo, né? Vai que vai, né? Tem muita marca. Edmilson, mais uma vez, obrigada. Coisa linda, viu, gente? Gente, se você tiver alguma aí na tua casa, manda foto pra gente, pra olhar aqui. E se alguém quiser verificar mais um pouco do nosso acervo, tá lá na minha loja, lá na Estilo, né? Bazar de Raridades. Dá uma passada lá que tem muita coisa legal. Tem muita coisa legal. Show. Obrigada, viu, Edmilson? Eu fiquei agradeço. Um sucesso pra você. Você tem tatuagem? Eu tenho. Tem? Tem aqui. Deixa eu ver. Aqui. Tem essa, um lobo e tem uma rosa dos ventos. E essa aqui aparece. Essa aparece. Você põe camiseta, ela aparece. E tem a rosa dos ventos aqui atrás. Você fez há quanto tempo? Fiz há um ano e pouco. Tá aí, pertinho. Novinho ainda, né?